Professor, primeiro, é um prazer estar falando com você, não tive oportunidade porque aconteceu tudo muito rápido, desde a sua promoção, saiu do sub-17 para o sub-20, eu queria saber como que foi para você, nesse curto intervalo da saída do CELI, para você assumir o sub-20 e logo de cara a primeira competição ser uma boa topinha. Coisas que acontecem na vida do futebol, na vida do profissional e a gente tem que estar preparado a todo momento, o cara com muita naturalidade, a responsabilidade, ela se faz parte de todos, acredito que tudo que a gente vem construindo até agora, nesses 25 dias de treinamentos tem sido vários, tem sido importante, os atletas têm conseguido dar uma resposta positiva, agradecer a confiança da diretoria, né, porque é uma competição muito difícil, é uma competição a maior da categoria, melhor dizendo, então nós estamos trabalhando com muita seriedade, com muito comprometimento, desde quando nós chegamos no Goiás e a oportunidade foi dada e a gente está agarrando de unhas e dentes. E cinco amistosos aí, né, cinco amistosos, quatro vitórias, um empate e um gol sofrido apenas, como que você viu essa preparação para a Copinha? Foi positivo para o senhor? Positivo, altamente positivo, né, uma fase preparatória onde a gente teve a oportunidade de jogar contra três equipes profissionais que vão disputar o Goiás do Goiás da primeira divisão, né, a equipe correspondeu muito bem, a expectativa, a mudança de comportamento, né, uma equipe agressiva, uma equipe competitiva, mas com uma proposta de jogo bacana, uma proposta de propor mesmo o jogo, de qualidade técnica individual, passando para a parte coletiva, eu acho que o mais importante disso tudo é que a gente tem colocado os atletas numa condição de poder entender que, além de fazer uma boa competição, né, na Copa São Paulo, eles serão vistos pelo professor Guto Ferreira, por toda a diretoria, por toda a comissão técnica, então a ideia é essa, é fazer com que esses atletas entendam que é uma via de mão dupla, né, o clube dá, mas o clube quer receber. Então eles entendem esse processo hoje, entendem que precisam fazer por onde, né, para corresponder ao Goiás na Copa São Paulo e depois automaticamente acender a equipe profissional. Chegou a treinar o Cruzeiro na Copa São Paulo? Sim, sim, eu fiz a Copa São Paulo, a última Copa São Paulo com o Cruzeiro, chegamos nas quartas de final, né, fez uma campanha, assim, muito bacana, nós tomamos apenas dois gols, os dois gols foram contra o São Paulo, justamente na quarta de final, foi uma equipe que também estava na mesma condição que a do Goiás, eu estava no Sub-17, depois eu acabei assumindo o Sub-20 em 20 dias para poder fazer a competição e os atletas compraram a ideia e graças a Deus nós fizemos uma boa competição e hoje o Cruzeiro conseguiu aí, né, ter 10, 12 atletas que participaram da Série B do ano passado e estão participando agora do processo de pré-temporada com o profissional para o esse ano. Então eu falo com um cara que tem experiência já na Copinha e eu queria saber o que você acha desse grupo, né, porque o primeiro jogo é contra um time, podemos dizer, favorito, né, que é um campeão cearense, o Grêmio paga menos, o Gama, que é em tese aqui do lado de Goiás e o Guaratinguetá, que são os donos da casa. É, a primeira coisa que você tem na Copa São Paulo chama-se humildade, respeito, se você não tiver isso aí, fatalmente você vai tropeçar nas próprias pernas, né, nós sabemos a qualidade do nosso adversário, nós não podemos menosprezar ninguém, mas não temos que se impor, né, se impor porque nós somos um clube de Série A, somos um clube grande e nós temos que se impor com qualidade de jogo, com agressividade, com intensidade, que é uma das coisas que eu não abro mão. Até para se formar jogador hoje você não pode ficar pensando somente na questão de somente ter o jogador na qualidade técnica, ele precisa ser agressivo, ele precisa ser intenso, ele precisa participar de todas as fases do jogo com uma qualidade. É uma fase muito complicada, é uma fase muito difícil, onde nós vamos batalhar, onde nós vamos buscar de todo o coração poder honrar, assim, a camisa do Goiás, de uma forma grandiosa e tentar uma classificação e quanto mais nós classificarmos, mais nós buscarmos o objetivo dentro da competição. Dudu, eu queria saber como que está a ansiedade, porque vai ser sua primeira copinha como dirigente, né, sei que para muitos garotos isso é importante, acredito que para você também, que teve todo esse trabalho, como que está sendo essa preparação que já vai viajar logo depois do novo? Bom, Victor, eu sou muito tranquilo, então a questão de ansiedade está bem controlada, a gente conversa sempre com os meninos também, para não deixar, é sempre bom ter um pouco de ansiedade, mas muita ansiedade atrapalha. A preparação foi muito boa, acabamos de encerrar aqui o último jogo preparatório para a Copinha, primeiro empate nosso, 1x1 contra o Goiânia, mas os outros quatro jogos foram quatro vitórias e nenhum gol sofrido, então terminamos a preparação excelente, foram quase um mês de preparação com o professor Mário, que foi de muito bom proveito. E é um grupo, assim, considerado difícil, né, porque é um time que foi campeão cearense, o Gama, que é daqui do Distrito Federal, e o Guaratinguetá, que é cidade-sede, como que você tem feito o planejamento, o que você espera desse grupo aí? Bom, no primeiro jogo contra o Grêmio PagMenos, né, nós pegamos informações hoje dos atletas que compõem o Sub-20 e grande maioria dos atletas já disputaram o campeonato profissional, são atletas velhos, de 19, 20 anos, que jogavam o campeonato cearense, campeonato da segunda divisão do Ceará ou de outros estados do Nordeste. Então é uma equipe muito forte, foi campeão cearense em cima do Fortaleza ou do Ceará, não estou me lembrando, mas eles ganharam tanto do Fortaleza quanto do Ceará, então o primeiro adversário, eu acredito que vai ser um dos mais difíceis aí da competição. E qual que é a projeção para o Goiás? Você tem uma meta para o Goiás chegar até uma fase? A obrigação é chegar até a terceira fase, porque a partida aí vai ser só jogo do time grande, mas o nosso planejamento, a nossa mentalidade está para chegar até a final. Chávio, não é só a primeira copinha, certo? Sim, eu joguei ano passado, em 2022, esse ano mesmo. E mano, como que está sendo essa segunda copinha para você? Porque se eu não estiver enganado, tem você, o Luiz, o Luiz Henrique, o goleiro, o Pablo e o Reginaldo. Então você chega aí como experiente e como que você vê essa segunda copinha para você? Sim, eu fico feliz em poder participar da segunda copinha com o Goiás, né? Infelizmente na primeira copinha a gente deixou a desejar um pouco, saímos na primeira fase, mas é mais uma oportunidade que Deus está proporcionando para cada um de nós, principalmente esses que já foram, né? E dessa vez eu creio que a gente está chegando bem mais preparado, bem mais forte e a gente vai buscar o título. E a voz da experiência agora, podemos dizer, nesse time da Copinha? Ah, eu não sei se for a voz da experiência, né? Eu sou um dos mais novos ainda, tenho o Alejandro de 2005, o resto é tudo mais velho que eu, mas pode se considerar assim, né? Então, o que você espera desse primeiro grupo? Acredito que dá para o Goiás passar? Sei que não é um grupo fácil, mas a mentalidade com certeza é passar. Sim, independente de quem vier, a gente vai ter que manter a nossa proposta de jogo e eu creio que o nosso grupo sim é um grupo que com certeza é qualificado, que não tem como desmerecer nenhum adversário na Copa São Paulo, que é uma competição difícil, é uma Copa do Mundo para a gente, mas eu tenho certeza que a gente vai ser forte e vai conseguir passar. E agora o Xavier é titular, né? Sim, o Juan, até foi uma surpresa para mim, só que a oportunidade aparece para quem trabalha. Graças a Deus ela apareceu para mim e eu vou aproveitar, se Deus quiser, da melhor forma. Mano, queria que você falasse um pouco mais dessa preparação, né? Você que fez cinco gols aí nesses cinco jogos, como que tem sido para você? Eu acho que a preparação vem sendo muito forte, eu acho que a nossa equipe está bem preparada para estar em São Paulo, que vai ser uma competição muito importante para a gente. Em relação aos gols, eu acho que, independente de tudo, é importante a vitória da equipe que dá confiança no decorrer do campeonato da Copa São Paulo. O grupo do Goiás é um grupo um pouco difícil, né? Eu sei que você conhece o Gama, que é aqui perto de Goiás. Aí tem o Guaratinguetá, que são os donos da casa, e o Guaratinguetá, que é um forte favorito por ter sido campeão. Sim, sim, um grupo difícil. Eu acho que nenhuma equipe participada em São Paulo são equipes fáceis de enfrentar. Guaratinguetá é a equipe da casa, que vem com a torcida forte. O Guaratinguetá foi campeão cearense, sub-20. E o Gama, da minha cidade, tem excelentes jogadores que eu conheço alguns e espero que a gente faça uma boa competição. E, mano, para finalizar, o que você espera do desempenho do Valber nessa competição? Eu acho que a torcida pode esperar um garoto muito esforçado, que sabe o que quer, que vai buscar toda hora o gol. E espero que Deus quiser fazer uma boa campanha na Santa São Paulo. Mano, queria saber de você como que tem sido essa preparação aí. Você viu que o Guaratinguetá chega ali também favorito para classificar no grupo? Com certeza. A gente está vindo de uma preparação muito forte, todos se doando. A gente tem, em final de semana, que a gente está treinando, domingo, entendeu? Estamos treinando na semana dois períodos também. E isso ajuda muito. E a gente vai chegar, sim, como um dos favoritos na chave. E creio que a gente possa passar essa fase aí, essa primeira fase, tranquilamente. Eu sou o primeiro copinho? Eu sou o meu primeiro copinho. Como é que está sendo essa ansiedade? Cara, é uma ansiedade boa, né? Vamos dizer assim. Claro que rola aquele nervosismo, aquele frio na barriga, aquele, pô, quero jogar logo. Mas é uma ansiedade boa, uma ansiedade que a gente vai fazer o que a gente ama. A gente vai chegar lá, vai jogar e isso que importa. Alguém levando videogame, baralho para dar aquela destaque. A gente está levando até uma mesa de sinuca, pô. É? Aham. Pequenininha, levando videogame, baralho, tudo. Dá para dar uma descontraída também. Dá para dar uma descontraída nas viagens. A viagem vai ser longa, né? Aham. Dezoito horas. Quando o Barreto, sei lá, o Dudu, falaram assim, pô, Leandro, você vai treinar no sub-20. Você estava jogando o 17. Você esperava que você fosse ser chamado para jogar o 20? Ah, eu dei meu máximo no 17, né? Estava esperando essa oportunidade que eles deram e agora eu estou valorizando, né? Jogando bastante, me esforçando. É isso. E os moleques são de boa? Foram de boa com você? Não, são de boa. Estão meio estranhos, né? Fizeram trote, encheram o teu saco. Nossa, sim. Falaram que vai raspar o seu cabelo na hora que chegar lá. Não é nem doido. Ah, brincaram bastante, né? Perturbaram muito dentro do quarto. Mas está indo de vez em quando. Tipo assim, você fica meio que ansioso disso acontecer? Muito. Estou muito ansioso. Mas mesmo assim tenho vontade de jogar, sabe? Não vou ter medo de ninguém, eu vou para cima. E só quero a confiança de todo mundo em mim e vai dar certo. Alejandro, qual que são as principais características, assim, de jogo? Se é um cara que ataca muito, qual que é a sua função ali? Ah, minha característica boa é rápido, né? Tomo bem rápido. Então, eu vou pegar uma bola e vou para cima. Não gosto muito de voltar, não vou marcar. Mas é isso. O seu nome é Alejandro por causa de quem? Minha mãe que colocou lá. Mas eu gosto de me chamar de Nanante, né? Nanante é um apelido mais da minha cidade. Eu já gosto mais que Alejandro. A galera chama o terceiro de Nanante? É, mas de Nanante. Não gosto muito de Alejandro, não. Chega, não. Torcida Esmeraldina, acompanha a gente aí. Vamos honrar o Manta, hein? Torcida Esmeraldina, conto com o apoio de todos. Vai ser muito importante. E que se Deus quiser, vamos fazer uma excelente estar em São Paulo. Torcida Esmeraldina, conto com o apoio de vocês. Vamos estar lá, vamos representar nosso verdão. E se Deus quiser, a gente classifica e vai até a final, se Deus quiser. Acompanhe nosso time aí na Copinha. Todos os jogos vão ser transmitidos na FPF TV. Todo o corpo técnico, os jogadores, está tudo lá no Instagram da base. Com o nome, com o número da camisa. Então acompanha todos lá, que esses jogadores daqui a alguns meses ou alguns anos já estarão aí no profissional do Goiás. Abraço. É nóis. Fala, rapaziada. Aqui é Daniel Olasco, zagueiro da base do Goiás Sub-20. Inscreve-se no canal do Vitor Pimenta. Tamo junto.